Boa noite, bem forte, porque hoje nós estamos comemorando 37 anos da nossa amada cidade. Pires Ferreira deu o pontapé inicial nas comemorações dos seus 37 anos de emancipação política com uma noite cultural memorável. O Terceiro Festival Cultural de Pires Ferreira reuniu um grande público que se encantou com as apresentações artísticas e culturais das Secretarias de Educação, Assistência Social, Saúde, Agricultura, Secretaria da Mulher e Cultura. Antes das apresentações no palco, o público pôde interagir com as diversas atividades preparadas pelas secretarias em suas respectivas estantes. A prefeita doutora Lívia Muniz, acompanhada do seu esposo, Marcos Paulo e filhos, e de secretários, vereadores e autoridades do município, prestigiaram todo o evento. Uma festa linda, hoje tivemos nosso festival cultural, uma mostra de cultura, de música, espetáculos, em que a população participou em massa. E agora pudemos cantar os parabéns, partilhando esse momento com a população, com um grande bolo de aniversário de 7 metros. E a gente fica muito feliz com esse progresso que Pires Ferreira vem apresentando nos últimos anos. É obra em todo lugar, é uma educação premiada nacionalmente, é a saúde que vai muito bem. E a gente fica muito feliz de ver nossa cidade com o progresso, de ver nossa população feliz, satisfeita e sendo cuidada. O grande momento da noite chegou com as apresentações em grupo de cada secretaria no palco, montado no ginásio coberto. Cada grupo brindou o público com um espetáculo único, demonstrando a riqueza cultural e o talento dos Pires Ferreirenses. As apresentações foram emocionantes e aplaudidas com entusiasmo pelo público presente. A programação das comemorações do aniversário de Pires Ferreira segue até o dia 29 de maio, com diversas atividades para todos os gostos. A nossa festa não para hoje, apenas é o início, em que a gente tem jogos, a gente vai ter pedalada, a gente vai ter rapel aqui na nossa Biga do Donato, uma linda cachoeira aqui da região. Vai ser no domingo, então sinta-se convidado a vir. E claro, no dia 29 de maio, quarta-feira, o nosso tão falado Pires Ferreira Festeiro. Uma festa linda, que vem depois do nosso Miss, o concurso de Miss Pires Ferreira, o mais badalado da região. Um concurso lindo, em que nossas belas meninas irão disputar a Miss Pires Ferreira 2024. E o nosso Pires Ferreira Festeiro esse ano promete, porque vem com ele o Wesley Safadão. Vem animar Pires Ferreira junto com o Eric Lande, junto com o Samira Show e Pires Ferreira Festeiro. Uma festa sempre muito calma, organizada, de qualidade, para vocês virem curtir. Então venham a Pires Ferreira, visitem nossa cidade durante toda essa semana. Nós temos bandas, apresentações culturais, paredão de som. Nós vamos ter essa festa grande no dia 29 e a gente te espera com uma estrutura, com um som, com uma estrutura pronta para receber você, que vem aqui na nossa cidade ajudar a gente aqui nessa festa de 37 anos, celebrando os 37 anos da nossa cidade. Durante a semana vamos ter entregas de carros, de motos para a nossa população. Como a prefeita já disse, vamos ter ordem de serviço, vamos ter inauguração de areninha, de escolas. Então é isso, o presente que nós temos para dar à população de Pires Ferreira é muito trabalho. E sem dúvida, a prefeita Livre aí tem muita coisa a inaugurar e para dar de benefício para a população de Pires Ferreira. Obrigado.